Criminosos explodiram caixas eletrônicos de uma agência bancária nessa madrugada na zona norte do Rio. Quatro caixas foram danificados. Os ladrões conseguiram retirar uma das máquinas que foi levada com eles. O valor roubado não foi divulgado. Esse é o segundo ataque consecutivo a uma agência na zona norte do Rio de Janeiro. A polícia procura por imagens de câmeras de segurança para tentar identificar os suspeitos.